Em Os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, temos a oportunidade de conhecer Albáfica de peixes, um homem calmo, misterioso e muito solitário. E não por opção própria, mas quase que por uma obrigação. Muitos acreditam que ele é uma pessoa fria, mas Albáfica evita qualquer contato físico para proteger os demais. Eu sei, parece até uma situação pela qual passamos recentemente. Acontece que seu sangue se tornou extremamente venenoso graças ao contato prolongado com as rosas demoníacas que estão no jardim da Casa de Peixes. Aliás, Albáfica foi deixado neste jardim ainda bebê e sobreviveu, chamando a atenção de Lugones, o seu antecessor, que o adotou como pupilo. A partir daí, Albáfica passa a fazer um ritual com seu mestre, durante vários e vários anos, para tornar seu sangue tão venenoso quanto as rosas demoníacas do seu jardim.